Você já se perguntou, por que o povo escolhido por Deus não reconheceu Jesus como o Messias prometido? Esta é uma das questões mais intrigantes e complexas da história bíblica, que até hoje gera debates profundos e reflexões importantes. Como cristãos, muitos de nós lutamos para entender como os líderes religiosos da época, que conheciam tão bem as Escrituras, não conseguiram reconhecer o cumprimento das profecias em Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos mergulhar nas razões históricas, teológicas e culturais que levaram à rejeição de Jesus como o Messias prometido. Acompanhem conosco! Queridos irmão e irmãs em Cristo, bem-vindos ao canal Divina Precátio. Os líderes religiosos do primeiro século tinham uma lista extensa de profecias messiânicas que acreditavam que deveriam ser cumpridas pelo verdadeiro Messias. Entre essas profecias, estava a expectativa de que o Messias estabeleceria um reino físico em Israel, libertando o povo do domínio romano e restaurando a glória do reino de Davi. Quando Jesus não cumpriu essas expectativas políticas e militares, muitos o rejeitaram, mesmo que ele estivesse cumprindo profecias espirituais mais profundas. A interpretação literal das profecias messiânicas pelos estudiosos judeus criou um obstáculo significativo para a aceitação de Jesus. Profecias como as encontradas em Isaías 2, 2 a 4, que falam sobre paz universal e o fim das guerras, ou Zacarias 14, 9, sobre o estabelecimento de um reino mundial, não foram vistas como cumpridas por Jesus. Os líderes religiosos esperavam uma manifestação imediata e visível dessas promessas, não compreendendo que muitas dessas profecias teriam um cumprimento futuro ou espiritual. O templo de Jerusalém representava o centro da vida religiosa judaica e era considerado o local da presença divina na terra. Quando Jesus profetizou sua destruição em Mateus 20, 4, 2, dizendo que não ficaria pedra sobre pedra, isso foi visto como uma afronta direta à santidade do local e às esperanças messiânicas. Os judeus esperavam que o Messias glorificasse o templo, não que predissesse sua ruína, o que contribuiu significativamente para sua rejeição. A atitude de Jesus em relação ao templo, especialmente o incidente da purificação, quando expulsou os vendedores e cambistas, causou grande consternação entre os líderes religiosos. Eles interpretaram suas ações e palavras como uma ameaça à instituição sagrada que representava sua autoridade e poder. A declaração de Jesus de que poderia reconstruir o templo em três dias foi mal compreendida, pois ele se referia ao templo de seu corpo, não ao edifício físico. O confronto de Jesus com as tradições religiosas estabelecidas causou profundo desconforto entre os líderes judeus. Suas interpretações revolucionárias da lei, como ensinar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, desafiavam séculos de tradição rabínica. Seus encontros com pecadores e sua disposição em tocar leprosos e comer com publicanos eram vistos como violações das leis de pureza ritual. A autoridade com que Jesus ensinava, frequentemente contradizendo interpretações tradicionais da lei, ameaçava diretamente o poder e a influência dos fariseus e escribas. Suas parábolas muitas vezes expunham a hipocrisia dos líderes religiosos, como na parábola do bom samaritano ou dos lavradores maus. Esta confrontação direta com o establishment religioso criou inimizades profundas e contribuiu para sua rejeição como messias. A afirmação de Jesus sobre sua divindade foi um dos principais pontos de conflito com os líderes judeus. O monoteísmo estrito era fundamental para a fé judaica e qualquer sugestão de que um homem pudesse ser Deus era considerada blasfêmia grave. Quando Jesus declarou Eu e o Pai somos um, João 10,30, ou quando permitiu que o adorassem, isso foi visto como uma violação direta do primeiro mandamento. O conceito de um messias divino não fazia parte da teologia judaica tradicional. A ideia de que Deus poderia se tornar homem era considerada não apenas blasfema, mas também logicamente impossível dentro do entendimento judaico de Deus. As declarações de Jesus sobre perdoar pecados, algo que apenas Deus poderia fazer, e suas referências a si mesmo como o Filho do Homem com autoridade divina, levaram a sua condenação por blasfêmia. A expectativa messiânica judaica estava profundamente enraizada na imagem de um líder poderoso, rico e militarmente bem-sucedido. O nascimento humilde de Jesus em uma manjedoura, sua vida simples como o Filho de um carpinteiro e sua associação com pescadores e pessoas comuns contradiziam drasticamente essa expectativa. A ausência de riqueza material e poder político em seu ministério foi um obstáculo significativo para sua aceitação. A cruz representou o golpe final para muitos que poderiam ter considerado Jesus como o Messias. A ideia de um Messias sofredor, que morreria nas mãos de seus inimigos, era completamente contrária às expectativas judaicas. Embora Isaías 53 descrevesse claramente um servo sofredor, esta passagem não era tradicionalmente interpretada como messiânica pelos judeus. A humilhação e morte de Jesus na cruz foram vistas como prova definitiva de que Ele não poderia ser o Messias prometido. Compreender as razões históricas por trás da rejeição de Jesus nos ajuda não apenas a entender melhor nossa própria fé, mas também a desenvolver um olhar mais compassivo sobre as diferentes interpretações das profecias messiânicas. Esta jornada de conhecimento nos lembra que a fé é um caminho de constante aprendizado e que as Escrituras são mais profundas do que muitas vezes imaginamos. Se este conteúdo tocou seu coração e expandiu sua compreensão, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Que Deus abençoe sua caminhada de fé. Música 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 Legenda Adriana Zanotto